E aí galera, sou o Encho, criador do Pulse e eu vou ensinar agora como é que a gente faz para jogar o Pulse online através do Roll20. Então depois que você já está no Roll20 e criou a sua conta, você vem aqui em criar novo jogo, cria aqui o nome da sua campanha, no caso vamos lembrar aqui Pulse Live no dia 20 de dezembro e já cria direto. Vou colocar aqui uma imagem, que é para ninguém esquecer, dia 20 de dezembro, Pulse Live, nós vamos jogar do jeito que eu vou te explicar aqui agora. Iniciar jogo. E aí beleza. Dentro do Roll20, a primeira coisa que você vai precisar fazer é configurar os dados para o formato em 3D deles. Você vai vir aqui em cima em Minhas Configurações e aqui vai ter Habilidar Dados 3D. Cliquei. E rolar dados 3D automaticamente. O que isso significa? Normalmente no Roll20, quando você usa aqui do lado esquerdo os dados, está vendo? Tem o penúltimo botão aqui. Você normalmente clica e ele faz uma rolagem de dados, ou dois, três, quatro, cinco dados ao mesmo tempo. A gente só vai usar um, o Pulse cada jogador joga com um dado só. Quando a gente coloca para habilitar o dado 3D e rolar dados 3D automaticamente, quando você lança um dado, ele faz isso aqui. Rolou um dado, ele vai jogar aleatoriamente na tela. Vou rolar um D6 agora. E é isso. Por que a gente quer que ele seja aleatório? Porque no Pulse, o posicionamento de onde o dado está caindo é muito importante. Outra coisa importante antes de começar, cada um dos jogadores no Pulse tem uma cor. A cor com que ele vai desenhar os círculos dele é a cor que a galera vai usar para ler os pulsos ao longo do jogo. Então, aqui perto da sua foto, no caso só está aí online, você pode clicar aqui nessa cor. Por exemplo, vou colocar vermelho a minha cor. E aí você vai ver que o meu dado ficou vermelho. E na hora que a gente vai passar para a próxima etapa, que é desenhar os pulsos, na hora que você coloca para desenhar a forma, a cor já vai vir selecionada com vermelho, que é a sua cor. Que é o que você vai precisar na maior parte do tempo. Então, primeiro eu tenho que colocar a linha pode ser pequena, fina, dependendo do tamanho. Você vê qual que você acha melhor, na verdade. Se você quer pequena, se você quer fina. Na hora que você coloca aqui sobre desenhar a forma, ele até escreve aqui na tela. Para desenhar um círculo ou elipse, a gente vai usar o Alt. Em teoria, você pode fazer os círculos de qualquer tamanho. Mas como os círculos não são desenháveis a partir do centro, eu sugiro que se use as próprias grades do jogo para te facilitar. Então, eu vou mostrar aqui algumas formas de fazer, para você poder ter uma certa variedade de círculos que você pode desenhar. Então, por exemplo, você pode usar um cruzamento da grade para ser o centro do seu círculo. Por exemplo, eu vou clicar um pouquinho acima aqui só para fazer o... Eu marquei o ponto aqui, o centro da minha grade. E vou usando cada novo eixo de quadrados para fazer os meus pulsos bem redondinho. Eu estou segurando o Alt e o Shift para fazer isso. O Alt para desenhar círculos e o Shift para manter alinhado a grade. Ou se eu não quiser fazer alinhado no cruzamento, eu posso usar o centro de um quadrado para ser o centro do meu pulso. Então, por exemplo, vai ser aqui. Eu coloco um pouquinho para cima e para a esquerda. Então, eu faço aqui um, dois, três. Sacou? No pulso você também pode determinar a distância desses intervalos. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou fazendo o meu pulso bem aqui. Fiz aqui. E eu vou determinar que ele vai ser um pouco mais largo que os outros. Qualquer coisa, se você errar, você dá um Ctrl Z. Porém, ó, fiz errado. Ctrl Z é um pouquinho mais alto. Pronto, agora ficou certo. E fiz o pulso azul aqui. Usando a grade, você vê que o jogo vai ficar muito parecido com quando você está usando o pulser, né? Que é a régua com os furinhos. E para quem tem o livro antigo, você pode usar os próprios furos no livro para fazer o desenho do círculo, né? Dava uns resultados mais ou menos assim. Ele fica muito mais regular e tem os cruzamentos mais fáceis de encontrar. Mas, se você ficar bem treinado, se você pegar a manha de fazer esses desenhos, você pode fazer a mão livre também. Eu vou fazer aqui um pulso de outra cor, fazer um violeta. Por exemplo, fazer um pulso completamente fora aqui, ó. Coloco aqui. Se você já tiver um olho bom, você vai desenhando. Não precisa ficar exatamente, não. Se ficar circular, já está ótimo. Tá vendo? Ele vai fazendo. É difícil, né? De calcular de olho aonde que vai ser a sua posição inicial aqui do pulso. Esse meu eu achei que ficou muito para dentro. Vou ter que puxar um pouquinho mais. Pronto. Mas dá para fazer. Perfeitamente fazível. Aí, se você quiser só limpar o desenho, limpa tudo. Claro, os primeiros pulsos, alguém vai ter que fazer com a cor preta. Uma boa ideia é alternar, que é colocar o... Uma boa ideia é colocar a cor de preenchimento também, na hora de você fazer os pontos, para marcar os eventos. Beleza. Coloquei ele aqui. Tiro a cor de preenchimento. Coloquei transparente. E aí já posso fazer os círculos iniciais. E aí, ok. Estou pronto para começar o jogo. Aqui eu posso ir fazendo até... Infinito, né? Se você já estiver preparando, combinando com alguém antes, você pode fazer em casa... Antes de começar a partida, você pode já deixar pronto aqui os... Os círculos em preto. Ok? Aí, beleza. Vamos fazer um turno, então. Começou aqui, está limpo. Eu sou a cor vermelha. Vou pôr meu vermelho de volta aqui. Rolei o meu D6. Caiu aqui em cima o meu D6. Deu 5. Então, vou contar a partir de centro o meu pulso inicial. 1, 2, 3, 4, 5. Escolho um lugar. Vou colocar mais ou menos na direção do dado. Então, aqui vai ser meu ponto inicial. Vou dar um zoom aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Como eu estou marcando o ponto, coloco o preenchimento vermelho. Coloquei aqui. E desenho 5. Volto para transparente. 1, 2. Vou grande. 1, 2, 3, 4. Aí, ó. O meu quinto pulso, por exemplo, ele vai ficar um pouco fora da tela. O que eu posso fazer? Eu posso desenhar ele aqui um pouquinho errado. Pego a seleção. Coloco o último pulso no lugar certinho. Pronto. Tá aí meus 5 pulsos. E aí, marco de qualquer jeito onde eu estou... Onde vai ser meu ponto inicial. Vou colocar aqui, ó. Que seja... Pronto. Pode ser com um quadradinho assim. Pode usar a token. Pode usar o que você quiser para marcar onde está a sua posição. Aí, beleza. Eu vou ter que fazer uma pergunta, né? Eu vou vir aqui. Texto. É interessante colocar em vermelho, né? Só para a gente saber quem é. Eu vou colocar um tom de vermelho diferente. E escrevi aqui, ó. Quem vai participar da live do Pulse no dia 20. Aumento o tamanho aqui, ó. Deixei aqui. Ou então, se a galera quiser o mapa um pouco mais limpo, sem o texto. Você pode fazer como normalmente viram parte do jogo. Puxar uma linha para fora aqui, ó. Pego uma linha. Puxo para cá. Coloca o texto aqui. E pronto. Só para tirar ali do meio para não ficar confuso. E basicamente isso é tudo que você vai precisar fazer, né? Desenhar o ponto de luz, por exemplo, ó. Bom, se for para o meio do jogo. Cheguei na hora do meu ponto de luz. Vou rolar meu D6. Ó, caiu aqui. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou marcar primeiro onde que vai ser. Marquei o ponto, ó. Já caiu lá no lugar certinho. E aí vai ser um círculo que vai passar aqui, né? Então, imagina que é uma linha a partir daqui. É uma linha a partir daqui, que é mais ou menos por aqui que eu vou começar. Uma boa dica para você saber aonde colocar o seu mouse para desenhar. Principalmente na hora do ponto de luz. Que é algo que vai cair aleatoriamente. Normalmente não vai dar para você colocar alinhado na grid. É olhar a distância do seu ponto para o próximo pulso do fato central. Que são os pulsos pretos. Então, você vai pegar essa distância aqui, ó. Mais ou menos quase um quadrado aqui. Eu vou pegar aqui, ó. Um quadrado para cima a partir daqui de cima. Um quadrado para cima a partir daqui da esquerda. Pego aqui o quadrante deles. Eu vou puxar bem aqui, ó. Desse lado aqui, ó. Acho que vai dar certinho. Quer ver? Ó. Um pouquinho maior. Eu posso soltar o shift. Diminuir ele um pouquinho. Que aí depois eu vou lá com a seleção, ó. Coloco ele certinho. Ponto de luz criado. Aí depois é só pegar meu texto aqui. E escrever o que diabos é esse ponto de luz. No caso aqui é uma live. Do dia 20. Esse é o evento que eu acabei de criar. Beleza? E é isso, galera. Obrigadão. E dia 20, então, às 5 horas. Vamos jogar com o Thiago Rosa. A Medir. O Ramon Mineiro. E o Mestre X. Uma partida de pulso. Espero contar com todos vocês lá. Até mais. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.